Amor, dá pra ouvir lá, lá do elevador. Não, não achei o teu. Tá. Você viu a felicidade dele? Dá pra ouvir lá no elevador. Tem essas chaves em cima, por favor. Tu vai derrubar essas chaves aqui? Oi, Elias. Meu Deus, que boiado dele. Ele é um peixe. Viu a felicidade, a felicidade. Olha só. Olha como ele tá reagindo. É que é a primeira experiência dele, né? Ele nunca vem na piscina, nunca. Ele tá bobo, ele tá bobo. Olha. Olha, amor, ele tá bobo. Ele tá fora de si. Felicidade, né? Ele tá tão feliz assim. Olha. Um peixinho. Amor, hidroterapia, ele vai ficar tão feliz. Olha. Tá filmando? Olha, amor. Vem cá, olha. Acompanha. Vamos, de novo, de novo, de novo. Vai. Vai, meu amor. Vai. Dá uma felicidade, amor. Eu sei. Tadinho. Você vê esse problema de vazar? Tem, eu sou louça. Agora vamos assim. Só que aqui tem que ter muita responsabilidade. Não faz ideia. Tá nadando, peixinho? Vai, peixinho. Amor, eu nunca vi ele tão feliz. Ele, né? Será que ele aprende nada a ser? Vai, ele chega aqui depois. Se ele vai, clicar. Vai, fica bravo. Ele nunca engole. Ó. Vai, fortalece a perna dele. Vai, força. Força. Força, mãe. Isso. A mãe tá filmando tudo? Não. Não, não, vai que não. Ah, água gelada. Dá tchau, Beros. Pro canal do papai. Não quer saber. Ele quer brincar. Ele tá feliz. Só eu, você e eu. Mentira. Eu tenho aqui o prodigado. É doido da Silva. Tá feliz? É, tá feliz. Tudo é, ele vai lá pro fundo. Tu faz um teste. Mas tu tem problema. Tem. Você é que tem problema. Tem que ser estudada por mim. Esconde esse dente horroroso, por favor. Se inscreve no canal. Dá o like. Deu, tá? Tchau.